Para a aula de hoje você vai precisar de tecidos estampados, linha, cordão e tesoura. Matéria-prima para ser usada nesse instrumento aqui. E tem que ser movimentos bem cuidadosos. O desafio é transformar o molde em uma boneca de pano. E essas são as aulas de um dos cursos oferecidos pelo FUNS. É tudo de graça. Essa aqui é um modelo de aula descentralizada. Dessa vez o Fundo Social de Solidariedade levou a oficina para a população do Ivo Turucaia. Além dos cursos que nós temos na sede do Fundo Social, cursos de moda, cursos de informática, culinária, cursos de beleza, pintura também, música. Nós já descentralizamos alguns outros que foram jardinagem, nós fizemos cursos de moda, oficinas também de customização de roupas. Como é exemplo desse aqui no bairro, aqui no Ivo Turucaia nós vamos fazer oficina de bonecas. Enfim, tudo que a cidade, a demanda nos pede, de repente nós colocamos à disposição esses cursos nos bairros. A dona Hélida participa pela primeira vez da oficina de artesanato do FUNS. Achou muito bom ter uma aula do lado de casa. Assim consegue ocupar o dia com aprendizado e também ensinar as técnicas para outros moradores do bairro. A gente está tentando aprender, né, para ver se a gente consegue passar futuramente e ensinar outras pessoas, né, que precisam, pessoas carentes, né. E aí a gente fazendo esse preparo aqui, a gente pode estar dando aula para as outras pessoas. Nessa aula, as alunas aprendem o passo a passo e as técnicas do artesanato. Muitas delas saem daqui com uma renda extra, outras até conquistam vagas de emprego e importantes empresas da região. Tenho algumas alunas que já trabalham com artesanato, com alguns cursos que elas fizeram com a gente, elas foram desenvolvendo outras técnicas. E eu tenho alunas também que fizeram cursos, às vezes, cursos curtos lá, cursos pequenos nas nossas oficinas. E fizeram testes em confecções e foram trabalhar, começaram a trabalhar na indústria.